É a Podest Funk que explodiu E aí DJ Magrão, tá tipo Pelé, mil beats Quantas vezes pedi pra Deus que me tornasse forte Confio no seu tempo, não conto com a sorte Então respeito meu momento de contar malote Caminhei por vezes ao vento, Deus foi meu suporte Só vai passar pelo progresso, quem passar pelo processo E nico, cê tá ligado que o processo é lento Te giro na quebra, fumando uma vela, becusa e viela Cebu na canela, se vem viatura Eles nem querem saber o que cê tá fazendo Enquanto o Guai não vira, nós se vira pra ter a melhora de vida Pra família o fuck é nas nota de cem Revolucionário, minha mente pensa o contrário do que vocês pensam agora Tocando marcha nos fatos, Deus nunca vai dar um fardo Pra um cara fraco, recalcado, que não pode carregar E hoje nós farga, com as gostosa, toca as motocas Só vai passar pelo progresso, quem passar pelo processo E nico, cê tá ligado que o processo é lento Te giro na quebra, fumando uma vela, becusa e viela Cebu na canela, se vem viatura Que eles nem querem saber o que cê tá fazendo Quantas vezes pedi pra Deus que me tornasse forte Confio no seu tempo, não conto com a sorte Então respeita o meu momento de contar malote Caminhei por vezes ao vento, Deus foi meu suporte Só vai passar pelo progresso, quem passar pelo processo E nico, cê tá ligado que o processo é lento Te giro na quebra, fumando uma vela, becusa e viela Cebu na canela, se vem viatura, que eles nem querem saber o que cê tá fazendo Enquanto o coi não vira, nós se vira pra ter a melhora de vida Pra família o foco é nas nota de cem Revolucionário, minha mente pensa o contrário do que vocês pensam agora Tá quando marcha nos fardo, Deus nunca vai dar o fardo Pra um cara fraco, recalcado, que não pode carregar E hoje nós farga, com as gostosa, toca as motocas Só vai passar pelo progresso, quem passar pelo processo E nico, cê tá ligado que o processo é lento Te giro na quebra, fumando uma vela, becusa e viela Cebu na canela, se vem viatura, que eles nem querem saber o que cê tá fazendo Quantas vezes pedi pra Deus que me tornasse forte Confio no seu tempo, não conto com a sorte Então respeito o meu momento de contar malote Caminhei por vezes ao vento, Deus foi meu suporte Só vai passar pelo progresso, quem passar pelo processo E nico, cê tá ligado que o processo é lento Ah, te giro na quebra